Acesse, volte esse casamento, o casal dos filhos, por muito tempo Ai, me arrepiei! 20, 30 anos, pode se assustar com os seus cabelos danos Um dia vai ser tarde, uma cadeira de balanço Vai levar o tempo de dinheiro Esse aqui é o casal, o mesmo cara deve estar Nos esperamos, vem que já esteja até em mim me atacar Como a preta virou a sozinha, não vou me contar Vou ligar, te chamar, pra sair namorar no sofá Tem que ser pra além dessa vida O mesmo que você vai na minha turma O mesmo que você conheça outro cara A fita de um troco, do pátio de irmão O lanche, assim, vem pra lá O mesmo que você sempre sem se gostar O mesmo que você sempre sem se amar E depois de seis vezes, de um olho pro outro E aí, pois é, sei lá O mesmo que você se poste esse casamento O casal dos filhos, por muito tempo 10, 20, 30 anos, até se assustar com os seus cabelos danos Um dia vai se entrar numa cadeira de balanço Não vai lembrar do tempo que tinha, 20 anos Não vai lembrar de mim E se perguntar por onde esse cara deve estar Não vai lembrar do tempo que tinha, 20 anos Tem que ser pra além dessa vida Eu vou mudar É que mais beija bem minha O 90 de rua sozinha não vou me acordar Vou me dar te chamar pra sair namorar no sofá Tem que ser valente essa vida Tem que ser valente essa vida